Quem viveu na década de 90 com certeza já ouviu falar no Castelo Ré-Tim-Bum, não é mesmo? Até as crianças hoje em dia já sabem o que é? O Castelo Ré-Tim-Bum na verdade foi uma série com 90 episódios transmitidos entre 1994 a 1997 que contava a história de Nino, um menino de 300 anos que vivia num castelo com seus tios Vitor, um grande inventor e Morgana, uma feiticeira de 5.999 anos. No ano de 1999 essa série se tornou um longa. Foi um grande marco na televisão brasileira conhecida pelos seus personagens, figurinos e pelo grande castelo. E quem nunca sonhou em entrar nesse grande castelo, não é mesmo? O Memorial da América Latina traz hoje uma experiência na qual o público tem a chance de entrar no castelo igualzinho ao da série. O espaço é reproduzido com o máximo de fidelidade ao desenho original e desde o lado externo com a porta, a torre com 15 metros de altura, até a cenografia é igualzinha, gente. Vocês vão se sentir no próprio Castelo Ré-Tim-Bum. O espaço vocês podem conhecer lá no Memorial da América Latina que fica aberto de terça a sexta-feira, das 9 da manhã até as 8 da noite. Sábado, domingos e feriados fica aberto das 9 da manhã até as 10 da noite. Os ingressos vocês podem comprar lá ou pela internet antes de fazer a visitação. Espero que vocês tenham gostado, boa experiência para vocês e até logo! 1 2 1 4 5 3 4 5